25 anos, trabalhador e cheio de sonhos pela frente. Há poucos dias tinha finalizado um curso e a alegria do Leandro Matheus era imensa por ter conquistado mais uma etapa da vida. O sorriso do Leandro contagiava quem passava, o jovem, negro e de família humilde, que foi morto covardemente na noite da última segunda-feira em Mãe Luísa. Foram nove disparos que atingiram o Leandro, todos nas costas. Os familiares foram informados que os criminosos mandaram ele correr antes de iniciar os disparos. Os tiros atingiram as pernas e as costas do Leandro, o que dá para entender que possivelmente, após ele correr, os criminosos atiraram nas pernas primeiro e depois mataram Leandro com os tiros nas costas. A mãe, Solange, está revoltada com a covardia que fizeram com o filho dela. Mais uma bandidagem, mais um assassinato, mais uma covardia que vai ficar impune, Senhor. Porque nessa terra não tem justiça para ser cidadão de bem, não. Tem justiça para bandido. Mas Deus vai fazer justiça aqui na terra. Meu filho foi morto injustamente. Um trabalhador trabalhava numa firma pela manhã. À noite era motoboy para aumentar a renda dele. Vem um canalho, um bandido, mata meu filho. Eu estou indignado até quando, gente? Me pergunte se os direitos humanos me procuraram. Me pergunte. Nem procura bandido. Cidadão de bem não procura, não. Eu estou aqui estraçalhado, meu coração está partido. Nenhum momento chegou a polícia lá em casa para saber como foi, o que foi que houve. Agora se fosse um bandido estava cheio. Por onde a gente andava, ouvíamos todos falando o quanto o Leandro era um jovem trabalhador. Uma pessoa boa, uma pessoa de um bom coração, não mexia com ninguém. Graças a Deus nunca se envolveu com nada de errado. Eu conheço não só ele, como conheço toda a família. E infelizmente foi mais uma vítima da crueldade, né? E só Deus para confortar toda a família. O Leandro era uma pessoa boa. Se viu o exército, estava na reserva, trabalhava, trabalhava de motoboy para ajudar a sua família. Ele até estava com planos com a sua esposa, mas infelizmente teve a vida ceifada. O cortejo saiu do bairro Nordeste e seguiu até o cemitério do Bom Pastor 2. Os amigos que trabalhavam com o Leandro chegaram juntos com o carro da funerária. E trabalhava a noite fazendo um pico para aumentar a renda, para dar o de melhor para a família dele. Meu Deus, me ajuda a dar muito grande, Senhor. Vai com Deus, meu amor. Mãe que ama, filho. Mãe que ama, não vai deixar de me amar, meu amor. Nunca, nunca, meu filho. Mãe que ama, muito assim, meu filho. O corpo do Leandro foi enterrado durante a manhã desta quarta-feira sob forte comoção, tanto de amigos como de familiares. Os gritos de justiça ecoam o cemitério Bom Pastor 2. A família, amigos, todos clamam em uma única voz. Justiça pela morte do Leandro, de 25 anos, que teve a vida ceifada por criminosos durante a noite da última segunda-feira. O último adeus foi dado e o que fica é a angústia e o sentimento de impunidade.